Olá pessoal, esse ano o inverno está chegando um pouquinho mais devagar comparado aos anos anteriores. Observem que as minhas árvores que estão aqui do lado de fora, que permanecem do lado de fora, elas praticamente não têm nenhuma neve sobre elas. Tem alguma, como vocês podem observar, diferente de outros anos, esse outono tem sido mais quente que o usual, então todas as neves que a gente já teve, elas praticamente derreteram. E essa foi um pouquinho de neve que ainda permaneceu aqui. O grande problema que eu tenho e que pode atrasar muito o desenvolvimento das minhas árvores é que pelo fato de praticamente não haver neve, os galhos ficam muito expostos. Aos ventos, por conta das temperaturas muito frias, o vento acaba retirando a umidade e algumas das minhas árvores eu já percebi que os galhos mais finos já morreram. Então assim, algumas ramificações eu vou inevitavelmente acabar perdendo. Existem alguns métodos que a gente utiliza aqui para conseguir proteger as árvores ao máximo possível. Um desses métodos seria colocar as árvores no chão, porque quanto mais próximo ao solo, maior a temperatura. O ideal até seria que eu cavasse um buraco, colocasse os vasos enterrados e cobrisse esses vasos com folhas mortas ou com pedaços de madeira, com algum tipo de material orgânico, porque aí o chão, por mais que ele congele, a temperatura não desce tanto quanto a temperatura do ar. Qual que é o meu grande problema aqui? Na região que eu moro, existem muitos coelhos aqui. Aqui, felizmente, a gente não tem nenhum tipo de animal muito estranho. As casas aqui, elas são todas cercadas, então a gente não tem veado vindo aqui. Existem algumas casas que são mais próximas de parques, por exemplo, que tem até algum problema mesmo com um jardim mais comum por conta dos veados que vêm para se alimentar durante o inverno. Aqui, felizmente, eu não tenho isso. Em compensação, eu tenho muito coelho aqui na região. Então, aqui na parte de trás, como andou nevando um pouquinho esses dias, a gente consegue observar o rastro que os coelhos vão deixando quando eles passam por aqui. E aí, qual que é o meu grande desafio? Se eu colocar essas árvores no chão, esses coelhos vão começar a roer as árvores agora e quando chegar na primavera, as que ainda estiverem por aqui, eles vão terminar para se alimentar, para se manterem vivos. Então, eu preciso descer o mais próximo do chão possível, para poder realmente proteger contra o vento, mas também não pode ser tão no chão a ponto de ser fácil de descerem, das árvores serem comidas pelos coelhos. Aqui atrás da minha bancada, eu coloquei uma decoração que normalmente é utilizada para dar mais privacidade, para colocar em cerca. Aqui, meu objetivo não foi nem dar prioridade para a piscina que tem atrás. Foi realmente para quebrar um pouco do vento, principalmente para as árvores de menores. Alguns dos vasos que eu tenho, quando eles são muito leves, ou quando eles estão com um substrato puramente orgânico, as árvores tendem a tombar. E aí, com essa proteção, isso melhorou muito. Então, o que eu pretendo fazer aqui? Veja que eu tenho aqui nessa prateleira mais baixa, eu tenho dois tijolos de concreto, na de trás eu tenho quatro. Então, a minha intenção aqui é o quê? É retirar essas plantas que estão nessa prateleira mais alta, retirar esses tijolos para poder descer as prateleiras e deixar as árvores num patamar mais baixo. Nesse patamar mais baixo, os coelhos não vão conseguir alcançar, mas eu consigo proteger mais as árvores contra o vento, que, nessa ausência de neve, é o maior inimigo para as minhas árvores. Bom, então o meu primeiro passo é retirar todas essas árvores daqui de cima. Então, bora começar. Algumas estão até congeladas na base. Bom, agora, sem as árvores, eu consigo tirar essas madeiras aqui, que fazem o papel de prateleiras, para poder, então, tirar os tijolos de cimento. Com os tijolos assim, baixos, veja que a área de proteção aqui fica muito maior e eu não estou fazendo um degrau para que os coelhos subam. Lógico que, dependendo do quanto neve aqui, pode até ser que eles consiga chegar. Eu espero que não. Vamos ver. Lógico que, dependendo do quanto neve aqui, pode até ser que eles consiga chegar. Eu deixei esse espaço aqui no meio, de propósito, para que eu possa trazer as árvores que estão ali atrás, aqui para frente, para que elas também possam ficar um pouco mais protegidas. Bom, com todas as árvores aqui, nos próximos dias, nas próximas semanas, se eu tiver a sorte de ter mais neve, a neve vai começar a criar um cobertor natural que vai proteger ainda mais essas árvores. E aí, com essa proteção que eu tenho aqui atrás, para bloquear a maior parte dos ventos, e com essa cama natural natural de neve, essas árvores estão protegidas do frio extremo que faz aqui em Unipeg. Para quem, de repente, ainda não viu falando sobre isso ou fazendo algum comentário, aqui, em meados de janeiro, normalmente a gente tem dias, às vezes semanas, em que a temperatura real chega em menos 40. Já aconteceu da temperatura não ser tão fria assim, mas a sensação térmica ser. Então, principalmente para as árvores, para as ramificações mais finas, ainda que elas sejam árvores adaptadas a esse frio extremo, é sempre uma perda, é sempre algum problema que acontece. E para o desenvolvimento de bonsai, isso acaba sendo um retrocesso, porque às vezes uma ramificação já formada, já desenvolvida, a gente perde e tem que começar tudo novamente. Com exceção do meu Junipero Toigawa e duas mudas de Japanese Maple, de Acer japoneses, são duas mudas que eu adquiri trocando por algumas das árvores que eu tinha, né? Mas isso fica para um outro vídeo. Essas duas espécies, elas não toleram temperaturas abaixo de menos 10. Se elas estiverem muito cobertas de neve, dá até para chegar aí na casa dos menos 15, menos 18, menos 20, dependendo da camada de gelo, da camada de neve em volta, mas não é o mais recomendado. Mas essas árvores, elas ainda permanecerão aqui, ou eu esqueci também de comentar do Japanese Black Pine, do pinheiro negro japonês. Ele também tem um certo limite em relação a temperaturas extremas. Já, por exemplo, a minha Tui Ocidentalis, que é um cedro, é uma árvore nativa da região, eu coletei essa árvore aqui tem uns 4 para 5 anos, mais ou menos, e eu coletei aqui, a um local duas horas de onde eu moro. Então, é uma árvore que está extremamente adaptada ao fim da região, não é o caso de outras. Essas árvores, quando as temperaturas estiverem descendo bastante, aí elas vão aqui para a minha greenhouse, dentro do shed, onde a temperatura vai ficar um pouco mais quente, mas não a ponto de derreter a neve, ou de derreter o substrato. Mas isso eu vou explicando para vocês, eu explico com um pouco mais de detalhes, quando estiver chegando nessa fase. Por enquanto, as árvores vão permanecer aqui fora, elas precisam, principalmente essas árvores que são de climas frios, elas precisam ter um período mínimo de dormência, que vai geralmente em torno de dois meses, para que elas possam realmente descansar, e aí quando vira a primavera, elas possam começar a brotação, flores, enfim, tudo que elas têm direito. Bom, isso é o que eu tinha para fazer por agora, para proteger essas árvores para o inverno que está chegando, eu vou compartilhando mais novidades com vocês, assim que as coisas forem acontecendo. Tá bom? Se você ficou até aqui, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar o vídeo, isso ajuda bastante o canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!